E é como a gente pensa, né, o Conversas com o Inca nasceu da percepção aqui da equipe de que a gente prepara materiais tão legais, né, definitivamente embasados cientificamente e, por vezes, não consegue dar valor de uso a eles. Então, jogou-se é importante ter uma forma de dialogar com gestores e profissionais e, eventualmente, com outras pessoas interessadas nos temas, né. Em geral, a gente faz pelo YouTube e, dessa vez, vai fazer pelo Meet, então, vai permitir um pouco mais de interação e, como eu já falei, vai para o YouTube depois. Já vou compartilhar com vocês só um segundo. Vocês estão visualizando a apresentação, certo? Obrigado. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as recomendações de atividades físicas durante e após o tratamento oncológico, tá? Vou mostrar para vocês. Tem um documento que foi lançado recentemente, sobre parceria institucional. Por que falar de câncer, né? Eu acho que, no meio da saúde, da saúde pública, eu acho que é um tema que já está dado, mas eu acho sempre importante redigatar o motivo disso, né? No Brasil, é a segunda casa mais frequente de morte. E, no triênio, 2023-2025, são estimados mais de 700 mil casos novos. No caso, mais de 450 mil, excluindo os casos de câncer não melanoma. As estimativas apontam que, devido a um crescimento e envelhecimento do polo nacional, esses dados vão aumentar, tanto de incidência quanto de mortalidade, tá? Então, é um problema que tem que agir agora para conseguir frear um pouco essas estimativas, né? E, além do impacto econômico, né? Eu gosto muito de ressaltar essa parte do impacto social para as pessoas, para a família, para a sociedade em geral. Então, né? É uma doença de longo curso em geral. Uma doença custosa para as pessoas, para as famílias. Então, assim, não só na questão econômica do SUS, mas na questão da qualidade de vida das pessoas, é importante atuar, prevenir e cuidar, eventualmente, quando as pessoas já estão com câncer. E por que falar de atividade difícil e cuidado relacionado ao câncer, né? Porque, principalmente nos últimos 20 anos, né? Talvez um pouco mais, acumularam-se evidências mostrando que a atividade física tem potencial para reduzir a incidência e a mortalidade, né? Então, por isso que, baseado nisso, diferentes instituições têm se debruçado sobre o tema, têm emitido recomendações, guidelines. Não sei se estão vendo o meu mouse, mas aqui em cima são instituições específicas do câncer, né? Então, a IARP, da Organização Mundial da Saúde, do Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer, e aqui embaixo, guidelines ou recomendações sobre a atividade física, nas quais o câncer é um dos difíceis, né? Inclusive, aqui no nosso dia, a atividade física é a população brasileira. Na literatura, inclusive, já tem recomendação de dose, né? Então, especificando a frequência, a duração e a intensidade. O que a gente vai abordar hoje não chegou nesse ponto, mas existe isso na literatura. E aí, depois que tiver interesse, eu posso compartilhar também com esse documento. Antes de começar, propriamente dito, no documento de hoje, eu vou fazer um convite para vocês conhecerem, vou chamar de a primeira edição, que tratou da recomendação para prevenção e controle. Esse aqui foi lançado em 2022, então está disponível no site do INCA, da S-COV, da S-BACS. A gente vai falar especificamente dessas recomendações, né? Para durante e após o tratamento oncológico, né? Foi lançado recentemente aqui no Rio de Janeiro, no Congresso de Oncologia Clínica. O que eu falei? Ele é curso de parceria institucional, né? Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a de atividade física e saúde, INCA. Ele foi liberado pelo professor Rafael de Minice. E aqui, por meio do professor Leandro Rezende, eu vou saudar todos os membros da equipe de elaboração. E por meio do Fernando Maia, que é o coordenador nacional da política de prevenção e controle do câncer lá em Brasília, saudar todos os colegas que nos ajudaram na equipe revisando, tá? Colegas do INCA, do Ministério da Saúde e das instituições, né? Da S-COV, da S-BACS. E vou destacar aqui, na equipe de elaboração, além do INCA, esses pesquisadores, essas pessoas, tem das universidades estaduais de Londrina e de São Paulo e das federais de São Paulo e do Rio Grande do Sul, né? Então, esse documento também é fofo da ciência brasileira, buscando se tornar vanguarda na pesquisa de oncologia e atividade física. Qual é o objetivo do documento? Fornecer subsídios técnicos para fundamentar a prática de internações de saúde, em especial aqueles envolvidos na área de oncologia e atividade física. Lembram as pessoas maiores de 18 anos que têm ou tiveram câncer. E ele busca apoiar o desenvolvimento de ações e estratégias relacionadas à atividade física e exercício, para, com isso, contribuir para a redução da identidade física e a promoção da saúde dessas pessoas. Em relação aos métodos, ele foi elaborado, utilizando como base 15 diretrizes já publicadas por entidades médicas e científicas. A gente, o grupo que trabalha por acompanhar o tema, sabia que existiam posicionamentos recentes de instituições renomadas, como a ASCO, a Médicos Sociais de Arturais e Arturais, e que a gente já julgava que tinha qualidade metodológica satisfatória. Então, por isso, a gente não foi na literatura primária. A gente pesquisou nas bases de dados, diretrizes e guias sobre o tema, na busca concluída, concluídos, foram listos. Documentos publicados nas línguas inglesas, espanhol e portuguesa, sem restrição à data de publicação, e as listas de referências foram visitadas em busca de documentos com potencial de inclusão. e duas revisões de independência, o professor Rafael de Ministro e o professor Leandro Rezende, selecionaram as diretrizes. Na busca, nós encontramos 14, 12 foram excluídos. Então, o nosso posicionamento brasileiro se baseia no documento da ASCO, que é de 2022, e no documento do American College of Sports, em 2019. A gente também fez uma opção importante de tentar, quais os despeitos que a gente ia incluir nesse posicionamento. Então, tomou conhecimento que existia o Comet, que é esse estudo aqui à esquerda. Se vocês repararem aqui, tanto sobreviventes de câncer, quanto profissionais de saúde e pesquisadores, eles opinaram de quais despeitos, em relação ao problema de sintomas, de quem está em tratamento do câncer, ou quem já teve câncer, eram os mais importantes, e a partir daí, fizeram uma espécie de mantenhamento dos quais eram os mais importantes, tanto para quem está vivendo ou viveu aquela situação, quanto por quem é responsável pelo cuidado. Então, sintoma, a condição de saúde foi incluída na recomendação, quando citada por pelo menos dois dos três documentos, esses dois aqui, o da ASCO, o da Ayrton College, e o do Comet, e quando citada apenas no Comet, a inclusão do despeito nessa revisão, vai ter batida entre o grupo e recolhida com consenso. Falar das dicas, das recomendações em si, tá? De forma geral, a prática de atividade física e exercício para pessoas que têm ou tiveram câncer é tolerável e segura, inclusive durante o tratamento ecológico, isso aqui é bem importante, porque ainda existe uma recomendação de ficar em repouso, né, de que por conta do tratamento as pessoas ficariam cansadas, isso pode ser verdadeiro no momento mais agudo, mas a gente já sabe, por meio das evidências, que se a pessoa conseguir fazer atividade física e exercício, ela vai ter muitos benefícios, né? A gente vai falar um pouco sobre quais sintomas, quais condições saibam especificamente. Ao recomendar atividade física e exercício, considerar as particularidades de cada tipo de câncer, com a dedicação de possíveis eventos adversos causados pelo tratamento, vou falar um pouquinho disso mais na frente. É muito importante considerar as preferências e disponibilidades de tempo e local, apropriado para a prática, tá? Então, assim, isso aqui, acho que é legal pensar, a pessoa não gosta de fazer. É necessário uma abordagem, necessário um diálogo em especial para quem está em tratamento, para quem teve câncer, para poder dialogar e construir com ela essas possibilidades de prática de atividade física. A atividade física não pode ser obrigação ou comissão. Na minha avaliação, acho que isso vai afastar as pessoas da adesão. Emporajar as pessoas, né? Diagnosticadas, a prática de atividade vão ser regularmente, né? Recomendação de duração e felicidade é a mesma para pessoas que não têm a doença. Todo movimento conta, então, quando não for possível atingir a recomendação qualquer atividade física vai ajudar no controle dos sintomas, vai extrair os benefícios para a saúde, tá? Então, assim, chegar nos 150 minutos na intensidade moderada por semana pode ser um objetivo para quem não pratico, mas se não chegar, vai ter benefício, tá? E promover a prática de atividade física como hábito de vida, né? Procurando na rotina das pessoas. Vale academia, vale personal trainer, são muito bem-vindos, mas também vale, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, dançar, passear com animal de estimação. Nos casos das pessoas com câncer, em especial durante o tratamento, é recomendável ter o painel de profissional de saúde, né? Um colega de educação física, fisioterapia, mas como a gente sabe que isso pode não ser realidade para muitas pessoas, essas atividades físicas do dia a dia também são bem-vindos. A prática de atividade física durante e após o tratamento oncológico, né? A gente reduz a fadiga, melhora o estado de psicosocial e a qualidade de vida e evita o comprometimento funcional. Para esse desfecho, a certeza da evidência é alta. Também melhora a qualidade do perigo e distúrbio do sono, a evidência é moderada para esse desfecho. E também há relatos, enfim, há alguma evidência ainda que baixa de que reduz a dor, melhora a função cognitiva e sexual, reduz a tardiotoxicidade do comprometimento cardiovascular e auxilia no controle do peso corporal e no ação muscular, nos casos, excesso de peso e catexia do câncer. De maneira geral, quando possível, pessoas que têm ou tiverem um câncer devem praticar atividade física e exercício no tipo aeróbico de força muscular, essa é a evidência alta. Atividades de flexibilidade muscular e equilíbrio também devem ser recomendadas. A intensidade da atividade física deve ser no mínimo moderada, quando possível, e a medida do programa progrede. Fessões com mais intensidade podem ser incorporadas, lembrando, a atividade física de intensidade neve também vai ajudar para trazer benefícios, no geral, para a saúde. Para os sobreviventes de câncer, para aqueles sintomas que a gente falou, a evidência é para a intensidade moderada, tá bom? Tem pessoas com câncer que não estão ouvindo, não estão ouvindo. Espera aí. Melhorou? Deixa eu falar com a mão aqui. Melhorou, pessoal? Melhorou? Melhorou? Acho. Troquei aqui a série do USB. Não entenderam alguma parte, eu posso voltar. Ou deu para entender, mesmo que um pouquinho embaçado ou algo assim. Eu vou continuar. Legal, Cristina. Obrigado. Na parte das dúvidas, se alguém não entender alguma parte, a gente volta a conversar, tá? Então, de maneira geral, quando possível, né? Pessoas que têm ou tiveram câncer devem praticar atividade física e exercício tipo aeróbico de força muscular, né? Já falei sobre isso. E pessoas com câncer podem beneficiar-se da prática de atividade física tão logo recebam o diagnóstico ou quanto antes possível, né? Então, a pessoa não fazia, né? Ou estava inativa fisicamente ou sedentária, como é mais comum de a gente ouvir. Pode começar a fazer? Pode, deve, né? Certamente, a progressão, né? Das intensidades, da duração, vai ter que ser um pouco mais devagar. Mas poder começar pode, aí, como eu falei, né? Nesses casos, é recomendado o acompanhamento de um profissional de saúde da educação física ou da fisioterapia. O documento também traz alguns exemplos do que são, né? Dos tipos de atividade física, né? Aeróbico de força e flexibilidade. Também dá expedientes práticos da dica de como controlar a intensidade do esforço. Também traz considerações, cuidados e motivos para interrupção, tá? Inclusive, com contraindicação absoluta. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, é fundamental considerar contraindicações e particularidades de cada tipo de câncer, né? O apoio da equipe médica, né? Da equipe de saúde antes de praticar atividade física é muito importante. Essa prática deve fazer parte do plano de cuidado e tratamento. Contudo, o consentimento médico não pode ser uma barreira, tá? Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que ainda existe essa visão, né? De como eu comentei, de que paciente com câncer tem que ficar em repouso. Então, nesses casos, esse documento vai ajudar a falar, né? Vai ajudar a negociar, conversar com esse profissional e falar, olha, tem evidência, um documento brasileiro sobre isso, ratificado pelo INCA, pela Sociedade de Oncologia Clínica, que diz diferente. Vamos conversar, né? Inclusive, para, né, entre profissionais de saúde, eu acho que isso pode acontecer também. É importante iniciar ou continuar com a atividade física e exercício após o diagnóstico da doença, tão logo que seja possível. Isso aqui é muito importante também, né? Considerar o interesse, a disponibilidade e a saúde mental da pessoa que tem ou teve câncer, né? A gente sabe que muitas vezes ao receber essa notícia, é uma grande mudança na vida das pessoas e é preciso respeitar esse momento, é preciso respeitar o momento do tratamento, que muitas vezes vem com algum tipo de sofrimento, mas conversando, dialogando, apoiando, porque a atividade física e o exercício vai trazer muitos benefícios. E aqui, algum exemplo de quando a atividade física e o exercício é contraindicado, além de, a gente também trouxe no documento, né, não vou ler nenhuma dela, mas observações sobre o tipo de câncer e sobre algumas condições de saúde, né? O que deve ser evitado, qual é o sinal de que deve ser interrompido. No documento, a gente também se preocupou em trazer isso, considerando principalmente a segurança dessas pessoas. Então, do documento em si, é isso, tá? Eu vou parar um pouquinho, vou só falar essa parte aqui da, um pouco da visibilidade que o documento teve, vou parar um pouquinho para a gente ver se tem alguma dúvida e depois volto para a segunda parte da apresentação, tá bom? Vou só compartilhar com vocês minha alegria, né, de ver o doutor Roberto Gil, nosso diretor, ontem numa apresentação de um evento sobre câncer no INCA, na OPAS, desculpa, na Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília, colocando esses dois documentos, né, da prevenção e mortalidade e esse controle de sintomas como uma das produções do INCA, né? Para quem é da gestão pública sabe o quanto é importante, o quanto é legal para quem faz, para as áreas, ver o nosso dirigente máximo, ver, por exemplo, o secretário, ver um diretor levando o nosso trabalho adiante. Então, né, queria compartilhar com vocês a nossa alegria aqui da área técnica, assim como a visibilidade que teve, né, saíram algumas reportagens, essa não viva bem o UOL, essa é uma colunista que fala sobre saúde, então também é repercutir o documento, né, a gente viu isso, estou muito feliz com isso. Antes de ir para a parte do que agora, o que eu faço, vou abrir um pouquinho para dúvidas, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar um pouquinho, estou à disposição. para todo mundo tímido, né? Eu sei que é muita informação para poder captar, assim, de primeira, acho que a ideia é só, né, uma visão geral do que tem no documento, porque certamente vai demandar uma leitura mais aprofundada, tentar entender um pouquinho melhor, espero ter conseguido passar, assim, o recado do, né, o que que tem, né, o que que você, ao procurar o documento, o que que você vai encontrar? Vou até compartilhar o link dele aqui, para vocês terem acesso a ele. A Cristina colocou aqui no chat, né, que ainda é muito comum o repouso em quem está passando para um tratamento de câncer, né, acho que é importante dizer assim, isso é verdadeiro, né, isso pode ser necessário, pode ser, né, as pessoas podem se sentir assim, só que a gente já tem embasamento científico, né, a gente, quando eu digo a literatura científica, né, para poder conversar, negociar e pactuar outras possibilidades, né, então, ah, não estou me sentindo bem, em especial nos momentos mais agudos do tratamento, isso pode acontecer, mas assim que for melhor, se a gente tiver estabilizado da situação, né, com recomendação e com apoio dos profissionais de saúde da equipe que acompanha, é bem importante que as pessoas incluam a atividade física no processo de cuidado. Vou falar um pouquinho disso, Cristina, porque, né, eu tenho muito disso, né, o documento, vou fazer aqui o meu conflito de interesse, né, sou um dos autores, mas acho que a gente foi bem feliz nos dois, assim, de conseguir trazer uma mensagem clara, né, o documento tem, por exemplo, 50 páginas, se você, quem lê as cinco primeiras, o recado está lá, a mensagem está lá, e aí depois a gente vem especificando o método, explicando detalhadamente o que foi feito, mas assim, se a pessoa reproduzir aquelas cinco primeiras páginas, os resultados virão, né, por assim dizer. Então, assim, acho que a ideia é essa, né, passar uma mensagem clara e inequívoca da importância da atividade física, lembrando, uma instituição pública do Ministério da Saúde, que é o INCA, uma sociedade médica, que é a de Oncologia Clínica, e uma sociedade de especialistas na atividade física, que é a de atividade física e saúde ratificando o trabalho que foi feito, né, então, eu acho que dá algum peso aí para poder conversar um pouquinho com os profissionais, né, inclusive com os pacientes, né, os usuários do SUS, para poder entender e colocar isso em prática. Vou passar para a segunda parte, então, e no final a gente faz uma, né, se surgir alguma dúvida. E aí a gente tentou pensar também, assim, tá bom, o que eu faço, né, tem um documento, né, um embasamento científico, com recomendações claras, né, mas como é que eu faço na perspectiva do SUS, né, meu lugar de fala é do SUS, né, de pensar de um técnico da gestão federal do SUS, como é que a gente implementa isso, né, Então, a mensagem principal que eu deixo é que é possível, é desejável, é necessário incluir pessoas com câncer nas atividades do Programa Academia da Saúde do IAF e da Zemult, né, esqueci de colocar aqui. Então, assim, a oferta da atividade física no SUS hoje, né, principalmente na atenção primária, mas nesse caso também na atenção especializada na ambulatoria hospitalar, pessoas com câncer, inclusive durante o tratamento, podem ser incluídas, devem ser incluídas nas atividades, tá? Eu acredito que isso vai ser, né, se a gente conseguir efetivar, vai ser uma mudança de paradigma, né, porque a gente vai ter usuários do SUS com câncer participando nos programas de promoção da atividade física, caracterizando o direito à saúde. Certamente, assim, eu reconheço que muitos colegas da educação física, né, nas atividades, talvez tenham algum receio, mas é isso, né, existe um documento, existe embasamento científico, por meio, por exemplo, de ações de educação permanente, a gente pode, né, a gestão estadual, a gestão municipal, pode debater isso com as equipes, com os profissionais, até o ponto que eles vão se sentir seguros para poder receber essas pessoas, tá? Então, esse documento, na minha avaliação, ele permite isso, ele enseja isso. E falar um pouquinho como é que está a agenda da promoção da atividade física na atenção primária à saúde do SUS, né? Então, assim, como é que a gente pega um documento como esse, faz uma ação de educação permanente, deixa os profissionais da educação física, da fisioterapia, da nutrição, aptos a recomendar, prescrever atividade física e exercício, no caso da prescrição aos colegas de educação física. A gente tem um cenário favorável aí na frente nesse ciclo governamental, né, 2023, 2026. Um indicativo importante é um aumento da proposta orçamentária para a academia da saúde, apelou, em 2014 não foi votado ainda no Congresso, mas essa sinalização do governo do Ministério da Saúde é muito interessante. É um aumento de 20%, né, comparado à lei orçamentária de 2023. O valor é de 62 milhões e 300 mil reais, o que vai dar para custear mais de 1.700 polos durante 12 meses, né? A gente atualmente tem na academia da saúde um pouco mais de 3 mil polos concluídos, dos quais em torno de 1.700 estão credenciados para receber recursos, ou seja, se fizeram a sua parte, o gestor municipal fizer a sua parte o Ministério da Saúde paga e em torno de 1.400, um pouco menos, recebe recursos mensalmente. Então a gente vai conseguir, né, e sei como tem a memória de cálculo, tem esse gap entre o que é credenciado, né, e o que recebe de fato, com esse valor, se ele passar, vai ser possível credenciar mais alguns polos porque muito provavelmente desses 3 mil, um pouco mais de 3 mil e 1.700 estão credenciados, eu imagino que tem alguns funcionando sem receber recursos federal. então, ao receber o recurso federal, vai ser um apoio importante. A gente também teve, né, em maio, né, um pouquinho antes do meio do ano, a volta do financiamento específico para as equipes multiprofissionais, né, agora denominadas EMULT, antigamente a gente conhecia como NASF, pesquisando para fazer a apresentação, eu achei essa foto aí lá de Londrina, né, um grupo dos NASF falando especialmente, ofertando especificamente atividade física, né, legal, então assim, como o profissional de educação física é um dos profissionais, uma das categorias profissionais do rol da EMULT, isso certamente vai contribuir para a promoção da atividade física. O Ministério da Saúde, até em setembro, compartilhou uma uma notícia dizendo que já tinham 2.500 profissionais de educação física atuando nessa EMULT, né, então, o que é bem interessante, tem tudo para poder facilitar, ampliar o acesso das pessoas, dos usuários do SUS, de atividade física. Também tem o IAF, o Incentivo Financeiro Federal de Custeio para Ação de Atividade Física na Atenção Primária, uma primeira portaria de outubro de 2022, credenciou mais de 8 mil unidades de saúde no Brasil, e agora em novembro, né, pouco mais de um mês, credenciou mais 17 mil unidades, ou seja, a gente atualmente tem 25 mil unidades de saúde de atenção primária, tá, com possibilidade de receber recursos para promoção da atividade física. Mais da metade das unidades de saúde no Brasil podem receber recursos. Contudo, infelizmente, tem um desafio importante na implementação, nesse primeiro ano aí, né, considerando outubro a outubro, 2022 a 2023, a gente vem acompanhando os dados, e aproximadamente uma em cada 10 unidades de saúde está recebendo recursos, né, e aqui uma em cada 10, considerando aquele N de 8 mil unidades, tá, da primeira portaria, tá, porque como é muito recente essa segunda portaria, isso ainda vai desenrolar. Mas, assim, algum sinal de alerta já pode ser ligado, porque se em um ano a gente não consiga decolar na implementação, talvez tenha um desafio importante para poder fazer, por exemplo, 25 mil unidades recebendo recursos. Por que que isso chama muito a atenção? Porque a modalidade 1 do IAF não requer contratação de profissionais de educação física, ou seja, o município pode receber recursos intergastos. Então, quando a gente fala de promoção da atividade física, eu estou falando também, né, para além da atividade em si, para aula, como a gente chama, eu estou falando para o enfermeiro na fila de espera de uma unidade de saúde, aconselhando, fazendo palestras sobre atividade física, eu estou falando sobre o nutricionista, profissional da medicina, da enfermagem, abordando o tema, né, o Ministério da Saúde, inclusive, tem uma iniciativa a ser lançada sobre aconselhamento. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é, o município pode receber recursos, mesmo que não contrate o funcionário da educação física. Certamente, o que eu quero é que o município planeje, né, então, por exemplo, fui credenciado agora em novembro, para 2024 não tenho recurso porque eu não planejei isso lá no meu planejamento, né, que provavelmente foi feito um pouco antes. Pô, tudo bem, faz parte. Mas, de repente, por segundo do Mestre de 24, para 2025, eu posso planejar e pensar nisso. Enquanto isso, eu posso receber recursos sem ter profissional da educação física. Eu posso, eventualmente, trazer alguns colegas, né, colegas meus de educação física da educação, ou dos postos de lazer para poder atuar no SUS, enfim, tem arranjos que acontecem e que são possíveis e o Ministério da Saúde está dando a possibilidade de receber recursos para isso. Então, né, eu, assim, faço um apoio, faço uma solicitação, um pedido aí para ter mais apoio estadual, né, das entidades representativas como Conas, Conasens e Cozens, para poder acompanhar esses dados, né, certamente do Ministério da Saúde também, né, de fazer apoio de mostrar, ó, teu município poderia estar recebendo X mil por mês para a promoção da atividade física e não estar recebendo. Vamos pensar juntos quais são as possibilidades, né, vamos levar lá no Conselho Municipal de Saúde, vamos levar no Poder Legislativo e ver a possibilidade de reformular, enfim, achar algum recurso municipal para poder ser composto com esse que é federal e, de fato, implementar o IAF pelo Brasil. E aqui também, agora, mais um pedido, né, a gente foge um pouco da especificidade do documento, mas tem um grupo aí de pesquisadores, de militantes do tema no SUS, considerando que existem políticas específicas como a de alimentação e nutrição e a de práticas integrativas e complementares, querendo iniciar um debate ou reiniciar, na verdade, um debate sobre uma política nacional de promoção, uma política nacional de prática corporática e qualidade física no SUS, né, a gente ficou sabendo recentemente que em 2021 essa iniciativa foi iniciada lá no Ministério da Saúde, não avançou no âmbito tripartite, então, peço a ajuda, né, apoio principalmente dos colegas e das colegas da gestão estadual, que a gente espera fazer, pensando em fazer um movimento sobre isso, de voltar a conversar com o Ministério da Saúde sobre isso, e aí os colegas da gestão estadual certamente vão ter muita importância nesse debate. Uma outra coisa que eu gosto de pensar também é que, principalmente para a gestão, né, com meus colegas da educação física, né, então, a atividade física, a gente tem um desafio importante de acesso à atividade física no Brasil, né, os dados da vigilância epidemiológica mostram que pelo menos metade da população é fisicamente inativa ou insuficientemente ativa, né, então a gente pode acreditar que tem barreira de acesso e só um terço é fisicamente ativa no lazer, né, que a nossa defesa é que as políticas públicas consigam dialogar com as preferências, com as possibilidades das pessoas e que o principal domínio seja o lazer, porque a gente sabe, inclusive, que no domínio do trabalho, né, ou laboral, pode haver malefício para a saúde. Então a gente precisa pensar também, assim, né, o que a gente está errando, né, para a atividade física e exercício ser chato e estimulante para muitas pessoas, né, é na educação física escolar quando a gente exclui porque a pessoa não tem muita habilidade num esporte ou num jogo, é numa academia quando a pessoa entra e não recebe atenção, é nas redes sociais virtuais quando o modelo de corpo é aquele inalcançável e a pessoa tenta fazer, fazer um mês, dois meses, ela não, provavelmente não vai alcançar porque aquilo nem é real, né, é filtro, é um monte de coisa. Onde que a gente está, né, enquanto campo da atividade física e saúde, né, principalmente educação física, mas não só, é deixando passar algumas coisas no nosso debate, na nossa atuação profissional para que as pessoas muitas vezes não gostem de fazer atividade física, né. Então, assim, de apresentação é isso, tá, deixe o nosso contato aqui da área técnica que é alimentação arrobaenca.gov.br no que pudermos ajudar é só chamar que a gente vai estar junto, tá, agradeço a companhia, vamos ver se tem alguma dúvida aí para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigado. Está todo mundo tímido? A Cristina colocou aqui que o desafio são as metas, né, das atividades coletivas. Eu fico pensando, Cristina, o seguinte, né, são 30, né, então, digamos que a unidade de saúde funcione só dia de semana, né, o que é o mais comum, então, aí já vão 22 dias. se fizer uma atividade uma atividade coletiva que não é a aula em si, tá, a gente sabe que lá no ESUS, né, a ficha de atividade coletiva comporta diferentes ações. Então, assim, eu acho que é muito mais debater, né, e reformular aquela visão de que o registro das atividades é uma coisa enfadona, é uma coisa chata que acontece, né, muita gente vê como só uma questão burocrática que não dialoga com a realidade. Aí também tem a realidade do número de pessoas atendidas, enfim, aquele corre-críbrio, corre do dia-a-dia, a gente sabe que isso existe, mas, sabendo que existe recurso, né, então, colocar isso no dia-a-dia da equipe, colocar isso no dia-a-dia dos profissionais da nutrição, da enfermagem, da medicina, eu acho que, assim, que isso se torna possível, né. Se tiver o profissional de educação física, então, 20 ou 40 horas, eu acho que essa meta aí é muito facilmente alcançável. Posso estar errado, mas, né, digamos que sejam 20 horas do profissional de educação física, né, ele fique lá 4 horas por dia, né, dos 5 dias, se ele fizer duas atividades no dia que ele estiver lá, ele vai bater, né, se dariam 10 por semana, vai chegar a 40. Então, é isso, acho que, acho que é possível, né, a gente tem feito uma análise aqui até dar os créditos aqui ao meu colega Leonardo Vieira, lá do Serviço de Orientação e Exercício, a gente está sempre acompanhando esses dados, tem feito um exercício de tentar entender o que está acontecendo com o IAF, e a gente está se perguntando se, é, né, o IAF é dividido em dois períodos, né, um sem metas e outro, sem metas não, né, era qualquer, qualquer registro, né, então, a meta era uma, uma atividade coletiva, e depois a existência de metas. A priori, a gente acha interessante, porque, como tem recurso, né, pensando na eficiência, é interessante que esse tempo pense um mínimo a ser ofertado, mas a gente está se perguntando se o período, né, se o tempo, né, de implementação era suficiente. Enfim, reflexão mesmo de gestor, né, ou de técnico da política pública, pensando outros caminhos possíveis a partir do que a gente está vendo que está acontecendo nesse primeiro ano. Em relação à política, Cristina conta com seu apoio no Paraná, né, a gente espera colocar essa ideia, essa ideia, essa conversa com o Ministério, esse debate, né, na gestão do tripartite do SUS a partir do ano que vem, e quem estiver conosco, a gente vai ficar bem feliz de conversar mesmo, né, a ideia é para actuar, de ver a possibilidade, porque, pessoalmente, particularmente, eu vejo que, assim, o principal de uma política pública, somente no SUS, é o financiamento. E a gente caminhou bastante com o financiamento da promoção da atividade física, por exemplo, com o IAF, né, se a gente conseguisse alcançar essas 25 mil unidades, o orçamento ia para mais de 400 milhões de reais por ano. Pô, isso é maravilhoso, seria o recorde, né, a gente paga em geral para a Academia da Saúde, em âmbito federal, tá, que a gente consegue acompanhar. 50 milhões, 55 milhões, imagina aumentar isso em quase oito vezes, né, ou, né, quase dez vezes, juntando IAF e a academia. Seria bom demais. E é, é, é saúde, é qualidade de vida, é benefício para além da doença, né, nossa visão é essa, é muito bem-vindo a atividade física para prevenir e cuidar de doença, mas a atividade física vai muito além disso, né, vai dar qualidade de vida, enfim, tem diversos outros benefícios. Então, contamos com o apoio de todos os atores sociais, seja o usuário do SUS, seja gestor, para poder, nessa conversa aí, ganhar força e tentar emplacar. Estava vendo aqui um pouquinho antes da palestra, que hoje foi pactuada na CIT, né, a Polícia de Cuidados Paliativos, aí mandei até para o Léo aqui, para o colega dizendo assim, a próxima é a atividade física, né, sonhar não custa nada, é de graça e vamos trabalhar para isso. Tem alguém aí, gente? Está todo mundo, só a Cristina falando. Opa, deixa eu lembrar o nome do Calmarie, Charles, né? Fala comigo, Charles. Você consegue me ouvir, Charles? Acabei de ver aqui que não estava sem áudio. Jaqueline, Júlia, deixa eu ver quem mais está aqui. Enquanto isso, eu compartilhei o documento, né, que a gente fala hoje sobre o controle de sintomas. Vou compartilhar também o primeiro, que é sobre prevenção e mortalidade. vou mandar também aqui no chat, reforçar o nosso e-mail. Quem quiser depois tiver um tempinho, né, que tiver interesse em ler, se tiver alguma dúvida, se quiser conversar, estaremos à disposição. Algum de vocês trabalha com pessoas com câncer, ou que tiveram câncer? Cri, Cri, Cri. Posso ajudá-los ou ajudá-las em mais alguma coisa? Ah, legal. Se os colegas da gestão, os e as colegas da gestão puderem falar um pouquinho como é que estão atuando em relação ao apoio da promoção da atividade física, eu vou ficar grato. Charles também, se puder falar assim, os seus pacientes são no trabalho do NASF? A nossa percepção empírica, né, empírica, a gente não tem dado para confirmar isso, é assim, que essas pessoas, no geral, não chegam, né? O que acontece? Na atenção primária em geral, né, a pessoa que está em tratamento de câncer, ela é acompanhada por um centro especializado, e fica, depois que ela está em especial, depois do tratamento, ela fica meio que num limbo, né? Vai para onde, a atenção primária, às vezes, não se sente apta a atuar, e pede para voltar para o centro especializado, o centro especializado afirma, ah, não, a gente já acabou, agora volta para a atenção primária, e muitas vezes isso acontece, então, a minha percepção empírica é que as pessoas não chegam nos programas de atividade física, e eu espero que esse documento contribua para essa mudança de paradigma, né, para o sinal de saúde, da educação física, principalmente, ao conhecer os documentos, ao conhecer esse posicionamento, se sinta apto, converse com outros colegas, fala assim, não, vou receber, né, o médico que está acompanhando lá no centro especializado, liberou, vamos lá, então, vem aqui que a gente vai fazer alguma coisa. Ah, legal, Monique, estamos à disposição para contribuir no que for possível, tá? Charles diz que tem alguns pacientes que participam de uma caminhada orientada todos os dias, né, além de paciente individual, tá? Mas esses pacientes são pessoas com câncer ou que tiveram câncer, é isso, Charles? Ah, legal, obrigado. O Charles disse que sim. Cristinas e colegas do Paraná, vocês podem fazer um breve relato de como é o apoio aí à promoção da atividade física no estado de vocês? Existe uma área técnica específica ou não? É na alimentação e nutrição, como é muito comum, ou na promoção da saúde? Como é que funciona? Ah, obrigado pelo relato, Silvana. Ela, né, afirma que não trabalha especialmente com pacientes, mas que tem um colega, né, da academia, uma colega que foi diagnosticada com câncer de intestino, superou super bem, durante todo o tratamento realizou atividade física dentro do possível. Ela está super bem e feliz. Que bom, fico bem, muito feliz por ela. Mande um abraço, por favor, Silvana. A Cristina relata que tem uma pessoa de referência, né, que é a Fernanda, que atua com essa parte e algumas outras. Ok. Obrigado por compartilhar. Ah, tá. Legal. É, só esclarecendo, a minha defesa não é que necessariamente só vai funcionar se existe uma área técnica, se existe uma equipe, tá? Certamente isso é bem-vindo, né, mas é muito comum que nos estados, né, nos municípios, a área técnica de alimentação e nutrição que fica, durante a minha, responsável pela academia da saúde, por exemplo, ou a área de promoção da saúde, ou a área de crônicas, a questão é, assim, alguém, alguma equipe, está olhando também o tema e fazendo o apoio, assim como faz para alimentação e nutrição, faz para as PICS, faz para, para as EMULT, NASF, enfim, mas a ideia não é defender necessariamente um lugar, uma estrutura organizacional, não, tá? Se existir, ótimo, mesmo não existindo, é possível fazer o apoio com vistas ao município conseguir efetivar essas políticas. Ah, legal, Cristina. Essa é outra questão bem importante, né, pensar nas linhas de cuidado, né? Ah, obrigado por compartilhar, Cristina, que eles têm feito um trabalho pensando nas linhas de cuidado e dialogando com as demais áreas. E a Silvana, afirma que no Rio Grande do Sul, a EF está no DAPS, com o Marcos. Nós, na regional, monitoramos todo mês, temos grupo do WhatsApp para orientações e incentivos. Ah, que legal, Silvana, fico bem feliz em saber disso. Em relação à EF, por exemplo, né, assim, a gente tem tentado entender, a gente reconhece que talvez o valor, né, deixa a desejar, mas é isso, assim, né, é incentivo, né, é financiamento do SUS é tripartite. Aí, repito, município foi credenciado, né, olha, não consigo contratar, não consigo investir muito agora na atividade física porque não planejei isso. Tudo bem. Mas, né, então, a média e longo prazo para o ano que vem, para o semestre que vem, isso é importante, está debatendo, né, é importante estar olhando para essa questão para, eventualmente, se for possível, contratar um funcionário de educação física ou remanejar e, a partir daí, receber o recurso, né. Ah, legal. O Paraná também, a Cristina está falando que também faz o monitoramento e o apoio. Excelente. mais alguma dúvida ou contribuição? Eu vou, então, só vou, né, pensando já em caminhar para o final. E a nossa ideia com conversas com o INCA é justamente essa, tá, assim, relativamente, num período relativamente curto, esperando não perder a qualidade, pensando aí no dia a dia da gestão, né, várias agendas, várias atividades, de, em torno de uma hora, talvez um pouco mais, fazer uma conversa, né, tentar você puxar para quase informalidade, repito, sem perder a qualidade, sem perder o cunho científico que essas apresentações, que essas apresentações têm ou têm que ter, mas num espaço relativamente curto deixar algumas mensagens, convidar para conhecer os documentos, os estudos e ficar à disposição para vocês, ah, vamos colocar esse documento aqui numa ação de educação permanente. Fábio, de uma parte aqui eu não entendi muito bem, enfim, com dúvida, eu queria dialogar com você, eu queria fazer uma reflexão, a gente está à disposição, tá, sempre à disposição. É, Cristiano, a gente fez aqui no finalzinho, a gente esperava por isso, aí vai para o YouTube, então as pessoas vão ter, vão ter acesso futuramente, tá, então, o recado vai, vai se perpetuar, vai se perpetuar, vai ficar mais um tempinho disponível. Eu vou só repetir, então, né, agradecendo muito a companhia de vocês, espero ter conseguido passar a mensagem da importância do documento e do que ele pode significar, né, na atividade no SUS, lembrando que ele, né, ele é para ser usado por um colo, para a saúde suplementar, mas a gente fala desse lugar de SUS, instituição do Ministério da Saúde, querendo fazer uma mudança de paradigma e ver essas pessoas sendo atendidas nos programas do SUS, vendo os colegas da educação física, da fisioterapia, enfim, se sentindo aptos a recebê-los com os devidos cuidados, né, com segurança, mas recebendo essas pessoas e a atividade física possa contribuir para a integralidade do cuidado dessas pessoas. Então, a mensagem principal é, né, é para incluir essas pessoas com câncer nas atividades do Academia da Saúde, do IAF e da Exemult, no tocante da promoção da atividade física, isso pode ser conseguido por meio de ações de educação permanente, debatendo o conteúdo do documento e o INCA está sempre à disposição para poder contribuir, tá bom? É, eu que agradeço, Cristina, agradeço a todos vocês, vocês se importam de abrir a câmera quem tiver para poder fazer um print? Vou mostrar para a minha chefe que eu estava trabalhando, né? Brincadeira. Quem tiver com câmera se importa de abrir? Obrigado, Glória. Obrigado, Charles. Deixa eu só colocar aqui para pegar mais gente. Monique, Jaqueline, Angela está sem também, Thaís. Vou fazer assim mesmo, então, sorriam. Pera aí, só, olá, Monique. Tá, quem está sem câmera, tranquilo, deixa eu só, esperar as mensagens abaixarem aqui que vocês estão ficando bem na minha frente. Sorrindo, um, dois, três e... Obrigado, gente, muito obrigado pela companhia, estamos à disposição lá pelo e-mail, se vocês precisarem, chame o INCA, tá bom? Um abraço, boa tarde. gafers, um, 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 E aí